Abertura Número 9 Cedenho da Venezuela É esperto E faz uma inusitada tabela Para converter a cesta Que isso Melhor ainda a jogada número 8 Uma cravada sensacional do Alex Enchendo o balaio Sabe de quem? Dos Estados Unidos Número 7 Batista Em ponte aérea Que decolou E aterrizou Número 6 O americano Tyson Chandler Faz um toco sensacional Contra ele as virgens O toco de tão forte Parecia até Uma cortada de vôlei Veja só Sai daqui Número 5 Jason Kidd Com passe sensacional Para Lebron James Que não tomou conhecimento Dos uruguaios Lindo lance Número 4 Leandrinho E sua visão periférica Encontrando Nenê Para a alegria do Brasil Número 3 Lebron Mostra o seu talento E acerta uma do meio da rua Contra o Brasil Jogada número 2 Howard com o toco Começa o lance Que termina encravada Com Lebron James Kobe foi o garçom Com entrega rápida E a jogada número 1 O melhor lance No primeiro dia da turnê Da seleção americana Em Las Vegas Kidd Para Carmelo Lebron Para Kobe A sexta mais impressionante Do pré-olímpico Jogada Show 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 Tchau, tchau.